Com 7 anos atendendo no consultório farmacêutico e prescrevendo fitoterápico, eu pude criar um método onde o farmacêutico pode estar identificando no paciente o que está levando ele a ter os seus problemas de saúde. E eu quero compartilhar com você, farmacêutico, porque esse método vai possibilitar você a faturar mais de 10 mil por mês prescrevendo fitoterápicos. E para isso eu estarei apresentando na jornada do farmacêutico 10K que vai acontecer no dia 6, 8 e 10 de junho. Então, se você quiser participar, entra aqui e se inscreva, siga os passos e pula para cá, que eu estarei te aguardando para juntos chegarmos até o pódio. Gratidão!